Olá amigos, aqui é o Sassu Knotel, vamos dar uma olhada nesse informativo do Banco Inter. Cartão de crédito Banco Inter Win Mastercard Black. Sobre o Banco Inter, lembrando que meus cartões estão perto de chegar, tá? O Black e o cartão de empresa meio, tá para chegar. Sobre o Banco Inter, o Banco Inter é um banco digital com mais de 29 milhões de clientes e oferece serviços completos em banque, investimentos, créditos e seguros, remessas internacionais, além de um shopping que reúne os melhores varejistas do Brasil e dos Estados Unidos. A empresa conta com uma carteira de crédito bruta de 28 bilhões e 4 milhões. É patrimônio líquido de 7 bilhões e 300 milhões e 55 bilhões de ativos e totais. Os cartões de crédito oferecidos pelo Banco Inter são Banco Inter Win Mastercard Black. Esse do Review, que é esse aqui que a gente está lendo, esse cartão, ele ficou para investidores, ele vem numa caixa, realmente o Inter coloca ele numa embalagem especial, porque os outros cartões vêm tudo em cartinhas normais. Numa caixinha, bem bonitinho. Deveria já ser de metal para valorizar mais ainda o cartão do Inter. A exclusividade é para emissão de cartões de crédito da bandeira machacada. Desde quando foi o seu lançamento, ainda chama de intermédio. Em geral, os bancos digitais fazem contrato de exclusividade com uma bandeira e, nesse caso, a Visa perdeu a disputa. Banco Inter Win Mastercard Black. Informações gerais. O Banco Inter Win Mastercard Black é o melhor cartão de crédito oferecido pelo Banco Inter. Ele leva o Win no nome, pois é exclusivo para clientes investidores, com mais de um milhão em investimentos. O Black, convencional, é o cartão acessível, o mais fácil de conseguir do Brasil. O Win é o segmento de gestão de patrimônio do Inter, que oferece serviços e atendimento personalizado com toda a estrutura que o Win Watch Manager pode oferecer carteiras administradas, fundos exclusivos, Watch Planning e AdSolver em planejamentos patrimoniais e sucessores de investimentos, offshores e até aquelas contas fora do país, ele é administrado, planejado fiscal, entre outros. Olha só. Ou a capacidade. Para solicitar os cartões, que esse lance aqui de offshore, é fora do país. Os cartões. Você precisa ser corretista. A abertura da conta é totalmente online e gratuita. A abertura da conta, abre a conta, você pode receber limite de crédito e ser elegível imediatamente ao Master Card Gold. Depois, ao realizar o investimento de um milhão, aí você estará elegível ao upgrade para o Win. Renda mínima, o banco não adota critérios de renda mínima, nem para esse. A anuidade do titular, gratuita para sempre. A anuidade do adicional, gratuita para sempre. Do Win, estamos falando aqui, ver as regras para a solicitação do cartão adicional. É importante destacar que os benefícios são sempre para o portador do cartão titular e o adicional. Todos os cartões têm o mesmo benefício. Mas é o titular que é responsável pelo pagamento da fatura. Idade mínima, 18 anos para o cartão. Idade mínima para o adicional, qualquer idade. O Win não coloca uma idade para o adicional. Embalagem. A embalagem é bem simples, sem grandes destaques. Aquilo errou, porque a embalagem do cartão Win vem realmente numa caixa mais bonita. Eles tiveram cuidado maior. Porque os outros aqui vêm na embalagem simples. Programa Interloop. Todos aqueles programas ele tem. No início, o Banco Inter era focado em cashback, dinheiro de volta, em seus cartões. Em 2023, o Banco viu que precisava mudar e passar a oferecer acúmulo de pontos em todos os cartões no Interloop que ele lançou esse ano. Já no final do ano. Aí você vai acumular um ponto por cada dólar gasto, por cada R$ 2 gasto, em compras no crédito, e usarmos o dólar americano valendo R$ 5,00 com conversões e como se fosse 2,5 pontos a cada um dólar gasto. Você poderá transferir exclusivamente para a altura azul o valor mínimo para transferência de R$ 5,00. Para ser elegível, o recebimento da pontuação é necessário deixar a fatura cadastrada no débito automático. Caso contrário, você não receberá a pontuação. O saldo de pontos tem validade de 6 meses a partir da data da geração de pontos. Ou seja, seus pontos só irão expirar se você deixar de pontuar no Interloop. Cada novo ponto gerado renova todo o seu saldo de pontos. Você também pode transformar os pontos em cashback, mas acho que não é uma opção que vale muito a pena. A Mastercard é quem oferece a imensa maioria dos benefícios, ou totalidade. Os benefícios, os bancos têm autonomia para oferecer benefícios extras, mas isso gera um custo extra. Normalmente envolve parcerias que não são muito interessantes. É importante destacar que os benefícios do Mastercard são iguais para todo o Brasil, todos os cartões emitidos pelo Brasil. Então, pouco importa o Banco Emissor. Benefícios em viagem Mastercard Black. Presealicites. Mastercard Black Lounge no aeroporto de Guarulhos. Mastercard Iport. Mastercard. Experience. Fornecido por Long Key. Mastercard Travel Hills World. Mastercard Iport Cousiesne. Assistência Global de Emergência. Segundo do Mastercard Black. Proteção de bagagens. Garantia estendida original. Proteção contra roubo em caixas eletrônicos. Mastercard seguro de automóveis. Inconveniências de viagem Compras protegidas Seguro médico de viagem Masha Card Black Para acionar a cobertura de seguros Cumpre a resolução SUSEP 315 Em vigor Desde o dia 1 de julho 2016 É necessária a emissão de bilhete de seguro AIG É a provedora de seguros O seguro viagem Masha Card Black Tem cobertura de 150 mil dólares É bem legal Clica aqui Para realizar a emissão Dos seguros São válidos para titular e seu conjunto E filhos dependente E de até 23 anos para cima A pessoa tem que ter para ter direito ao seguro Caso você compre A passagem aérea para outra pessoa No seu cartão Ela não será elegível Só se a pessoa tiver o cartão dependente Não será elegível Aos seguros Visa Infinity Elo Nike E Elo Dynes Club E Dynes Club Permitem Permitem isso Está vendo já? Esse não permite Também Serviço de concierge Masha Card Black Organização e planejamento de viagem Experiências especiais Entretenimento Serviços de informação Lembretes Pesquisa de entrega de presentes Indicações Experiências É oferecida Masha Card Black E isenção de rolhas Supreenda Compre um e leve dois Restaurante Compre um e leve dois Ofertas especiais Sala VIP A Masha Card Seus serão gratuitos Ou pagos Cartões adicionais Caso você E os seis acessos Os demais acessos São pagos E custa 35 por pessoa Como é Uma compra Internacional Você pagará IOF de 5,38 E a cotação Do dólar Americana Do dia do uso Em 2023 Para diminuir O custo O Inter Para diminuir O custo O pagamento Das salas VIP O Inter Abriu Salas VIP Abriu duas Mas tem uma Que está terminando Duas unidades Você é elegível Acesso gratuito Indimitado As salas Não permitem Que você Entre com acompanhantes É certo Se o acompanhante Também tiver o cartão Que Essas salas De banco Inter A pessoa Não tem quantidade De visos Para entrar Com o cartão Do Inter Ele entra Infinito No aeroporto Internacional De Guarulhos O Masha Card Black Oferece salas VIP Dentro Do Moderno Terminal 3 De onde Parte a maioria Dos voos Internacionais Do aeroporto O acesso É permitido Para todos Os portadores Do cartão Masha Card Black Independente Do banco Emissor Do cartão E de crédito Vale ressaltar Para que Há um acesso Entre os terminais Então Quem tem Um voo Internacional No terminal 2 Pode usar Os londes São Em torno De 15 minutos De caminhada É bem distante São dois londes Sala VIP Londe O principal Londe Dividido Em três ambientes Com boas Ofertas De alimentos E bebidas Além de uma decoração Muito bonita E agradável O ponto negativo É estar sempre lotado Não é Às vezes Tem fila E falta lugares Para sentar O londes By Masha Card Black Por causa Da superlotação Do londes Principal Em setembro De 2019 Foi inaugurado Um novo espaço Bem mais simples Onde você pode Comer Algo rápido É Recarregar Seu aparelho Eletrônico Descansar Antes do voo Regras De utilização Portador Do cartão Titular Ou adicional Acesso gratuito Acompanhante Limite Máximo De três pessoas Portadores Por cartão E cento e trinta Por pessoa Dependentes Direto do portador Do cartão Com até doze anos Acesso grátis Em dois mil e vinte e três Foi lançado O Day Club By Masha Card Que é uma outra Sala VIP Bem chique Para cartões Selecionados Mas Você precisa ser Convidado É Pelo Banco Para ser Elegível Ao acesso Os critérios Para o convite Não são divulgados Publicamente Esplende Aqui o esplende É o que gasta Eu vou pular o esplende Porque eu já falei disso E a gente já sabe Como é esse lance Olha No Banco Inter Aqui tem uma coisa Que eu preciso destacar Então se você É Um cartão Do Banco Inter Pagará 1% De esplende Isso aqui Para esse cartão Para o Masha Card Black É 4% Nesse aqui Eles diminuem Bastante Eles dão Bem privilégio Para esse cartão Isso significa Que todas As suas compras Custarão 7% Está vendo Juntando o Esplende Com o IOF Que sai bem Mais barato Dos cartões Banco Inter E de 4% Mais a versão Inter Paga Apenas 1% Porque eles estão Dando exclusividade Para esse cartão Conclusão O Banco Inter E Masha Card Black É o melhor Cartão Do Banco Mas a grande Verdade É que não Faz nenhum Sentido A exigência De 1 milhão Em investimentos Para Conseguir a aprovação O BRB Dux Visa Infinity Que é Disparadamente O melhor Em todos Você consegue Com investimento Apenas de 100 mil Aqui Eu gostei Das mudanças Do Cashback Para os pontos Interessantes Todo mundo Sabe disso Entretanto Pela exigência De investimento Acho baixa A pontuação De apenas 2,5 pontos Por dólar Gastos Com O Dux Você tem O dobro Do retorno Com apenas 10% De investimento Além disso Só tem Tudo Azul Como parceiro Precisa ter Pelo menos Smiles E latantais Resumo O cartão de crédito Bom Pelos benefícios E por Não ter Anuidade Mas é ruim Pela exigência Altíssima Que não se justifica Que esse investimento De 1 milhão Para poder ter esse cartão É isso aí gente Eu tenho parceria Com o Pax Seguro Quem quiser Alguma máquina Do Pax Seguro É só acessar os links Que eu deixo no canal Executar sua compra E se feliz Modernismo Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Ela está 12 de 24,90 Deixo o link do mercado Pago o ponto Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Todas as máquinas Ainda estão em promoção Quando você compra A máquina Ajuda o canal Eu também Peço a vocês Que vejam os comerciais Quando você ver O comercial Ajuda o canal Se inscreve no canal Dá o likezinho Comenta E vamos em frente Que o que vai acontecendo Um grande abraço E vamos em frente